na mira do Cleiton. Apoio Jacimar Cabral, maçoterapeuta, agende agora mesmo, nove 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 quatro quatro oito dois vinte oito. Tomate, locação e prestação de serviços, locação de andames e bitorneiras, fone nove nove meia quatro cinco quinze noventa e nove. Primos supermercado top prêmio, os melhores preços todos os dias aqui no alto da boa vista. Quer construir gastando pouco? BGN, blocos e artefatos de concreto em São José dos Quatro Marcos. Bem, mais uma vez, vamos trazer informação da cidade de Cáceres, é isso mesmo. Olha, o aporte de chuva que caiu no sábado em Cáceres, cento e cinquenta milímetros de água, e essa chuva também caiu em Mirassol do Oeste, nós vamos agora conversar com Pedro Miguel, um parceiro jornalista, ele que é proprietário do site Ripa nos Malandros, ele também foi atingido, sua casa foi inundada, ele perdeu vários equipamentos, mas ele conta pra gente, na íntegra, como foi essa enchente que aconteceu em Cáceres. Meu amigo Pedro Miguel, conta pra gente, já a solidariedade pra você aí, toda a população de Cáceres, com essa enchente que aconteceu. Fala pra gente, Pedro, como foi essa enchente aí, mostra também a água que esteve aí na sua casa, que chegou na cintura, é isso? Bom dia, Pedro. Bom dia, bom dia aos amigos aí do canal da Mira do Cretos, bom dia ao meu amigo Cretos, pois é, rapaz, tivemos aqui, no final de semana, muito conturbado na cidade de Cáceres, né, uma enchente que afetou milhares de pessoas, perderam tudo o pouco que tinha, né, cara? Então fica difícil, essa é uma situação que já dura há muitos anos, mais de 40 anos, né, a cidade de Cáceres, principalmente, principalmente no bairro Cobb Velha, onde eu moro, inclusive, também perdi vários pertences, mas fazer o que, né, a gente tem que lutar, trabalhar, mas isso aí serve pra que alerte as autoridades que precisam fazer alguma coisa, né, pra esse povo sofrido aqui da nossa cidade pantaneira de Cáceres, complicado, rapaz, muito triste, pessoas desabrigadas, sem energia elétrica, aí voltou, né, já no domingo à tarde, mas foi uma situação muito complicada pra todos aqui na cidade de Cáceres, é uma situação lamentável, então é um relato que a gente tem pra passar aí, para os telespectadores, os ouvintes aí do canal na Vila do Cretos, a cidade de Cáceres, sábado e domingo, literalmente embaixo d'água, situação triste, pessoas perderam tudo o pouco que tinha, como eu disse, mas vamos tocar a vida, né, Cretos, porque não é fácil não, cara, a gente tem que trabalhar agora dobrado pra fazer conta que você não estava programado, né, comprar outros utensílios, então é muito difícil, a cidade de Cáceres é uma cidade pobre, não tem indústria, e a gente fica à mercê dessa situação, mas Deus abençoe a todos, vamos à luta. Caramba, meu Deus, olha isso aqui, ó, caramba, rapaz, não dá nem pra enxergar, ventaria doida, tá louco, hein? É, tá complicado, hein? Hoje vai encher a cidade toda, olha que estão passando aqui próxima feira, rapaz, já tá muita água, hein? chuva promete hoje, hein? É, ali na feira também já tava meio acumulando água, agora estamos aqui chegando aqui, entrando na quadra velha, perto da Status, tapeçaria aqui, ó, seguindo aqui, olha só, rapaz do céu, hein? Dá-lhe água! O pessoal tava pedindo chuva, tá aí, pronto, chegou, agora não podem reclamar, né? Cara, não vê nada, cidade sem luz, chuva sem luz, cheia, rapaz, olha aqui, aqui a rua gente, ó, a rua da prefeita aqui, caramba, mas isso aí é tradição, já, né, com a velha, isso aí não pode nem assustar, mas vamos entrar aqui agora, vamos ver, aqui tá tudo alagado já, rapaz do céu, tá doido, olha, pelo amor de Deus, já tá, hein? Tá cheio aqui, não consegue enxergar nada, olha só, rapaz, ó, hoje, hoje promete, hein? Dá-lhe chuva, dá-lhe chuva, é isso aí, ué, pediu chuva, pediu, veio. Não enxerga o asfalto mais, tá cheio, não faz muita hora de chuvar não, aí em poucos minutos de chuva está, olha aqui, ó, ainda tá escuro já, tem luz na cidade, pouca iluminação, esse aqui tem, esse posto aqui, o resto aqui, perto da igreja, aqui, ó, caramba. É, daqui a pouco é com a abvelha, volta a ser com a abvelha, é barco pra todo lado, até jet ski, os caras zoa, né, tem um aqui que todo ano aqui usa uma canoa, sai pescando aqui na rua, nesse ano ele vai fazer essa traquinagem, bora, bora, bora com a abvelha, com a abvelha, é, rapaz, Falado nisso, os inquilinos aqui das casinhas ali, sumiram, hein, nessa chuva, como é que está esse povo aí, bora, chegarem em casa, valeu. Ó, o carro, olha a altura da água aí, ó, a Vietúlia e o Vargas, ó, olha só, amor de Deus. Quase velho é tomado já, complicado, hein, quase velho é tudo tomado de água, caramba, rapaz. Olha a situação da quabe velha, pessoal, tudo escuro, sem energia, cheio pra caramba, é que o pessoal passando aqui agora, olha que altura que está a moto aqui da menina empurrando. Aí, deu pau numa nave aqui, ó, o cara está entendendo. Tentando empurrar a segurizada aí, ó, a nave, belinona, belinona, deu pau. Rapaz, você está doido, ó, você está doido. Aí, vem o carro na contramão ali, fazendo onda, a altura da onda, ó, olha só, olha só, olha só, caleonete ainda, ó. Olha isso aqui, cara, pelo amor de Deus. Olha a belinona, 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 a altura da água, né, belinona, o cara empurrando. Complicado, complicado. É o bloco da coab velha. O bloco dos náufragos. É. O bloco do Titanic. É a coab velha, é o carnaval, é o bloco do Titanic. Aí, o piscinão de Ramos. Titulio Vargas, movimentado aí. Campeonato de natação, rapaz. Ele não é brincadeira, não. Coab velha tem de tudo. Carnaval, né. Olha, é o bloco do Titanic. O cara perdeu até a moto, só tá, só com o capacete. Rapaz, é, não é fácil. Vamos lá voltar aqui pro piscinão. Curtindo uma praia. Curtindo uma praia. Piscina, né. Aí, na enchente tem até procissão. Aí, ó. Isso aí tudo é oração pra baixar a água. Tão vindo com vela, lamparina. Coab velha, irmão. Veículo do bombeiro. Tem mais um carro do bombeiro aqui. E o bombeiro, o corpo de bombeiro tá ali, ó. Salvando pessoas aqui na coab velha, nesse exato momento. Aí, esse aqui é o barco do bombeiro. Resgatando pessoas. Bom dia, meus amigos. Domingos. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto